Salve, salve aí irmãos, amigos do Carangas de Itu, Rui aqui, Rui Carangas falando Olha quem veio nos visitar aqui, olha Dá uma olhada, Pedrinho e Áurea E o mais interessante, cara, vieram com a cadeira de roda andando Vieram andando com a cadeira de roda Ela até falou pra mim que dá uns 20 por hora a cadeira Eu acho que a Áurea tá subindo atrás do Pedrinho lá E o Pedrinho tá levando a Áurea pra andar, viu meu Agora é a vez da Áurea, né? Carregou o Pedrinho tanto tempo E aí Pedrinho, fala aí, fala aí, olha Tá beleza aí? Ó, olha aqui, ó, tem até buzina o negócio, ó Buzina, olha lá, ó, 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 buzina Olha lá, velocidade, olha que bacana aí, ó E aí Pedrinho? Manda um abraço aí pra turma aí, ó, manda um oi aí, aí Olha aí, ó, que bacana, tem luz Dá o reflexo, olha que bacana Você sabe que eu brinquei com a Áurea aqui Que o pneu da cadeira de rodas já tá até, já tá até careca De tanto que ele tá andando Que bom, né? Fico feliz aí de você estar se divertindo aí Tá conseguindo dar um rolê Eu vi você no shopping de galã lá, né? É, tô assistindo É isso aí, gente Obrigada, é isso aí Pedrinho, Pedrinho parceiro do Carangas de Tua e a Áurea aí, valeu? Forte abraço aí, pessoal Que Deus abençoe a todos aí, uma ótima semana Tchau, tchau